Toca Livros apresenta Decide compor nos vagares deste verão Na minha quinta do mosteiro Antigo solar dos condes de Landoso As memórias da minha vida Que neste século Tão consumido pelas incertezas da inteligência E tão angustiado pelos tormentos do dinheiro Encerra, penso eu E pensa meu cunhado Crispim Uma lição lúcida e forte Em 1875 Nas vésperas de Santo Antônio Uma desilusão de incomparável amargura Abalou meu ser Por esse tempo Minha tia, dona Patrocínio das Neves Mandou-me do campo de Santana Onde morávamos Em Romagem a Jerusalém Dentro dessas santas muralhas Num dia abrasado do mês de Nizam Sendo Pôncio Pilatos Procurador da Judéia Hélios Lama, legado imperial da Síria E J. Caiafa, sumo pontífice Testemunhei, miraculosamente Escandalosos sucessos Depois voltei E uma grande mudança se fez Nos meus bens e na minha moral São estes casos Espaçados e altos Numa existência de bacharel Como em campo de erva ceifada Fortes e ramalhosos sobreiros Cheios de sol e murmúrio Que quero traçar Com sobriedade E com sinceridade Enquanto no meu telhado Voam as andorinhas E as moitas de cravos vermelhos Perfumam o meu pomar Esta jornada à terra do Egito E à Palestina Permanecerá sempre Como a glória superior Da minha carreira E bem desejaria Que dela ficasse Nas letras Para a posteridade Um monumento airoso E maciço Mas hoje Escrevendo por motivos Peculiarmente espirituais Pretendi que as páginas Íntimas em que a relembro Se não assemelhassem A um guia pitoresco do Oriente Por isso Apesar das solicitações Da vaidade Suprimi neste manuscrito Suculentas Resplandecentes narrativas De ruínas e de costumes De resto Esse país do Evangelho Que tanto fascina A humanidade sensível É bem menos interessante Que o meu seco E paterno alentejo Nem me parece Que as terras Favorecidas Por uma presença messiânica Ganhem jamais Em graça ou esplendor Nunca me foi dado Percorrer os lugares santos Da Índia Em que o Buda viveu Arvoredos de Migadaia Outeiros de Veluvana Ou esse doce vale De Rajagria Por onde se alongavam Os olhos adoráveis Do mestre perfeito Quando um fogo Rebentou-nos de um cais E ele ensinou Em singela parábola Como a ignorância É uma fogueira Que devora o homem Alimentada Pelas enganosas Sensações de vida Que os sentidos recebem Das enganosas Aparências do mundo Também não visitei A caverna Dira Nem os devotos areais Entre Meca e Medina Que tantas vezes Trilhou Maomé O profeta excelente Lento e pensativo Sobre o seu dromedário Mas Desde as figueiras De Betânia Até as águas caladas De Galileia Conheço bem Os sítios Onde habitou Esse outro Intermediário divino Cheio de internecimento E de sonhos A quem chamamos Jesus nosso Senhor E só neles Achei bruteza Secura Sordidez Soledade E entulho Jerusalém É uma vila turca Com vielas andrajosas Acaçapada Entre muralhas Cor de lodo E fedendo ao sol Sob o badalar De sinos tristes O Jordão Fio d'água Barrento e peco Que se arrasta Entre areais Nem pode ser comparado A esse claro E suave lima Que lá baixo Ao fundo Do mosteiro Banha as raízes Dos meus amieiros E todavia Vede Estas meigas Águas portuguesas Não correram Jamais Entre os joelhos Do Messias Nem jamais As roçaram As asas Dos anjos Armados E rutilantes Trazendo do céu A terra As ameaças Do Altíssimo Entretanto Como há Espíritos Insaciáveis Que lendo Duma jornada Pelas terras Das Você acabou De ouvir O trailer Agora Fique Com o começo Deste Áudio Livro Prefácio De A Relíquia Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite LibriVox.org A Relíquia De Essa de Queiroz Prefácio Decide Compor Nos vagares Deste verão Na minha quinta Do mosteiro Antigo solar Dos condes De Landoso As memórias Da minha vida Que neste século Tão consumido Pelas incertezas Da inteligência E tão angustiado Pelos tormentos Do dinheiro Encerra Penso eu E pensa Meu cunhado Crispim Uma lição Lúcida E forte Em 1875 Nas vésperas De Santo Antônio Uma desilusão De incomparável Amargura Abalou Meu ser Por esse tempo Minha tia Dona Patrocínio Das Neves Mandou-me Do campo De Santana Onde morávamos Em Romagem A Jerusalém Dentro Dessas Santas Muralhas Num dia Abrasado Do mês De Nizam Sendo Pôncius Pilatos Procurador Da Judéia Hélios Lama Legado Imperial Da Síria E J. Caiafa Sumo Pontífice Testemunhei Miraculosamente Escandalosos Sucessos Depois Voltei E uma Grande mudança Se fez Nos meus Bens E na Minha Moral São Estes Casos Espaçados E altos Numa Existência De Bacharel Como Em campo De erva Ceifada Fortes E ramalhosos Sobreiros Cheios De sol E murmúrio Que quero traçar Com sobriedade E com sinceridade Enquanto no meu telhado Voam as andorinhas E as moitas De cravos vermelhos Perfumam o meu pomar Esta jornada A terra do Egito E a Palestina Permanecerá sempre Como a glória superior Da minha carreira E bem desejaria Que dela Ficasse Nas letras Para a posteridade Um monumento Airoso E maciço Mas hoje Escrevendo Por motivos Peculiarmente Espirituais Pretendi Que as páginas Íntimas Em que a relembro Se não Assemelhassem A um guia Pitoresco Do Oriente Por isso Apesar Das solicitações Da vaidade Suprimi Neste manuscrito Suculentas Resplandecentes Narrativas De ruínas E de costumes De resto Esse país Do evangelho Que tanto Fascina A humanidade Sensível É bem Menos Interessante Que o meu Seco E paterno Alentejo Nem me parece Que as terras Favorecidas Por uma Presença Messianica Ganhem Jamais Em graça Ou esplendor Nunca Me foi dado Percorrer Os lugares Santos Da índia Em que o Buda Viveu Arvoredos De migadaia Outeiros De veluvana Ou esse Doce Vale De rajagria Por onde Se alongavam Os olhos Adoráveis Do mestre Perfeito Quando um Fogo Rebentou Nos juncais E ele Ensinou Em singela Parábola Como a Ignorância É uma Fogueira Que devora O homem Alimentada Pelas Enganosas Sensações De vida Que os Sentidos Recebem Das Enganosas Aparências Do mundo Também Não Visitei A caverna Dira Nem os Devotos Areais Entre Meca E Medina Que tantas Vezes Trilhou Maomé O profeta Excelente Lento E pensativo Sobre o Seu Dromedário Mas Desde as Figueiras De Betânia Até as Águas Caladas De Galiléia Conheço Bem os Sítios Onde Habitou Esse Outro Intermediário Divino Cheio De Enternecimento E de Sonhos A quem Chamamos Jesus Nosso Senhor E Só Neles Achei Bruteza Secura Sordidez Soledade E Entulho Jerusalém É uma Vila Turca Com Vielas Andrajosas Acaçapada Entre Muralhas Cor De Lodo E Fedendo Ao Sol Sob O Badalar De Sinos Tristes O Jordão Fio D'água Barrento E Peco Que Se Arrasta Entre Areais Nem Pode Ser Comparado A esse Claro E suave Lima Que lá Baixo Ao fundo Do Mosteiro Banha as Raízes Dos Meus Amieiros E Todavia Vede Estas Meigas Águas Portuguesas Não Correram Jamais Entre Os Joelhos Do Messias Nem Jamais As Roçaram As 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 Dos Anjos Armados E Rutilantes Trazendo Do céu A terra As Ameaças Do Altíssimo Entretanto Como Há Espíritos Insaciáveis Que Lendo Duma Jornada Pelas Terras Da Escritura Anelam Conhecer Desde O Tamanho Das Pedras Até O Preço Da Cerveja Eu Recomendo A obra Copiosa E Luminosa Do Meu Companheiro De Romagem O Alemão Topsius Doutor Pela Universidade De Bon E Membro Do Instituto Imperial De Escavações Históricas São Sete Volumes Em Quarto Atochados Impressos Em Leipzig Com Este Título Fino E Profundo Jerusalém Passeada E Sólido Itinerário O Douto Topsius Fala De Mim Com Admiração E Com Saudade Denomina-me Sempre O Ilustre Fidalgo Lusitano E A Fidalguia Do Seu Camarada Que Ele Faz Remontar Aos Barcas Enche Manifestamente O Erudito Plebeu De Delicioso Orgulho Além Disso O Esclarecido Topsius Aproveita-me Através Desses Repletos Volumes Para Pendurar Ficticiamente No Meu Crânio Dizeres E Juízos Ensopados De Beata E Babosa Credulidade Que Ele Logo Rebate E Derroca Com Sagacidade E Facúndia Diz Por Exemplo Diante De Tal Ruína Do Tempo Da Cruzada De Godofredo O Ilustre Fidalgo Lusitano Pretendia Que Nosso Senhor Indo Um Dia Com A Santa Verônica E Logo Alastra A Tremenda Turde Da Argumentação Com Que Me Atribui Não São Inferiores Em Sábio Chorume E Arrogância Teológica As De Bossuet Eu Não Denunciei Numa Nota A Gazeta De Colônia Porque Tortuoso Artifício A Afiada Razão Da Germânia Se Enfeita Assim De Triunfos Sobre A Rumba Fé Do Meio Dia Há Porém Um Ponto De Jerusalém Passeada Que Não Posso Deixar Sem Enérgica Contestação É Quando Doutíssimo Tópsius Alude A Dois Embrulhos De Papel Que Me Acompanharam E Me Ocuparam Na Minha Peregrinação Desde As Vielas De Alexandria Até As Quebradas Do Carmelo Na Aquela Forma Rotunda Que Caracteriza Sua Eloquência Universitária O Doutor Tópsius Diz O Ilustre Fidalgo Lusitano Transportava Ali Restos Dos Seus Antepassados Recolhidos Por Ele Antes De Deixar O Solo Sacro Da Pátria No Seu Velho Solar Torreado Maneira De Dizer Singularmente Falaz E Censurável Porque Faz Supor A Alemanha Erudita Que Eu Viajava Olhados Num Papel Pardo Os Ossos Dos Meus Avós Nenhuma Outra Imputação Me Poderia Tanto Desaprazer E Desconvir Não Por Me Denunciar A Igreja Como Um Profanador Leviano De Sepulturas Domésticas Menos Me Pesam A Mim Comendador E Proprietário As Fulminações Da Igreja Que As Folhas Secas Que Às Vezes Caem Sobre O Meu Guarda Sol Molumentos Por Enterrar Um Molho Dossos Se Importa Que Elles Para Sempre Jazam Resguardados Sob A Rigida Paz Dum Mármore Eterno Porque Andem Chocalhados Nas Dobras Moles De Um Papel Pardo Mas A Affirmação De Tópsios Desacredita Me Perante A Burguesia Liberal E Só Da Burguesia Liberal Onipresente E Onipotente Se Alcançam Nestes Tempos De Semitismo Desde Os Empregos Nos Bancos Até As Comendas Da Conceição Eu Tenho Filhos Tenho Ambições Ora A Burguesia Liberal Aprecia Recolhe Assimila Com A Lacridade Um Cavalheiro Ornado De Avoengos E Solares É O Vinho Precioso E Velho Que Vai Apurar O Vinho Novo E Cru Mas Com Razão Detesto Bacharel Filho Dalgo Que Passei Por Diante Dela Infunado E Teso Com As Mãs Carregadas De Ossos De Antepassados Como Um Sarcasmo Mudo Aos Antepassados E Aos Ossos Que A Ela Lhe Faltam Por Isso Intimo O Meu Douto Topsius Que Com Seus Penetrantes Óculos Viu Formar Os Meus Embrulhos Já Na Terra Do Egito Já Na Terra De Canaã Aqui Na Edição Segunda De Jerusalém Divulgue A Alemanha Científica E A Alemanha Sentimental Qual Era O Recheio Que Continham Esses Papéis Pardos Tão Francamente Como Eu O Revelo Aos Meus Concidadãos Nestas Páginas De Repouso E De Férias Onde A Realidade Sempre Vive Ora Embaraçada E Tropeçando Nas Pesadas Roupagens Da História Ora Mais Livre E Saltando Sob A Caraça Vistosa Da Farsa Fim Do Prefácio Seção 1 De A Relíquia Esta É Uma Gravação LibriVox Todas As Gravações LibriVox Estão Em Domínio Público Para Mais Informações Ou Para Ser Um Voluntário Por Favor Visite LibriVox Ponto Org A Relíquia De Essa De Queiroz Capítulo 1 Parte 1 Meu Avô Foi O Padre Rufino Da Conceição Licenciado Em Teologia Autor De Santa Filomena E Prior Da Amendoeirinha Meu Pai Afilhado De Nossa Senhora Da Assunção Chamava Se Rufino Da Assunção Raposo E Vivia Em Évora Com A Minha Avó Filomena Raposo Por Alcunha A Repolhuda Doceira Na Rua Do Lagar Dos Dízimos O Papá Tinha Um Emprego No Correio E Escrevia Por Gosto No Farol Do Alentejo Em 1853 Um Eclesiástico Ilustre Dom Gaspar De Lorena Bispo De Choracim Que É Galiléia Veio Passar O São João A Évora A Casa Do Conego Pita Onde O Papá Muitas Vezes A Noite Costumava Ir Tocar Violão Por Cortesia Com Em Seus Muros O Insigne Prelado Dom Gaspar Lume Fulgente Da Igreja E Preclaríssima Torre De Santidade O Bispo De Choracim Recortou Este Pedaço Do Farol Para O Meter Entre As Folhas Do Seu Breviário E Tudo No Papá Lhe Começou A A Gradar Até O Aceio Da Sua Roupa Branca Até A Graça Chorosa Com Que Ele Cantava Este Rufino Da Assunção Tão Moreno E Simpático Era O Afilhado Carnal Do Seu Velho Rufino Da Conceição Camarada De Estudos No Bom Seminário De São José E Nas Veredas Teológicas Da Universidade A Sua Feição Pelo Papá Tornou -se Extremosa Antes De Partir De Évora Deu Lhe Um Relógio De Prata E Por Influência Dele O Papá Foi Nomeado Escandalosamente Diretor Da Alfândega De Viana As Macieiras Cobriam-se De Flor Quando Papá Chegou Às Veigas Suaves De Entre Minho e Lima E Logo Nesse Julho Conheceu Um Cavalheiro De Lisboa O Comendador G. Godinho Que Estava Passando Verão Com Duas Sobrinhas Junto Ao Rio Numa Quinta Chamada O Mosteiro Antigo Solar Dos Condes De Lindoso A Mais Velha Destas Senhoras Dona Maria Do Patrocínio Usava Óculos Escuros E Vinha Todas As Manhãs Da Quinta A Cidade Num Burrinho Com O Criado De Farda Ouvir Missa A Santana A Outra Dona Rosa Gordinha E Trigueira Tocava Arpa Sabia De Coros Versos Do Amor E Melancolia E Passava Horas À Beira D'água Entre As Sombras Dos Amieiros Rojando O Vestido Branco Pelas Relvas A Fazer Raminhos Silvestres O Papá Começou A Frequentar O Mosteiro Um Guarda Da Alfândega Levava-lhe O Violão E Enquanto Comendador E Outro Amigo Da Casa O Margaride Doutor Delegado Se Embebiam Numa Partida De Gamão E Dona Maria Do Patrocínio Rezava Em Cima O Terço O Papá Na Varanda Ao Lado De Dona Rosa De Fronte Da Lua Redonda E Branca Sobre O Rio Fazia Gemer No Silêncio Os Bordões E Dizia As Tristezas Do Conde Ordonho Outras Vezes Jogava Ele A Partida De Gamão Dona Rosa Sentava-se Então Ao Pé Do Titi Com Uma Flor Nos Cabelos Um Livro Caído No Regaço E O Casaram Eu Nasci Numa Tarde De Sexta Feira De Paixão E A Mamã Morreu Ao Estalarem Na Manhã Alegre Os Foguetes Da Aleluia Já Escoberta De Goivos No Cemitério De Viana Numa Rua Junto Ao Muro Úmida Da Sombra Dos Chorões Onde Ela Gostava De Ir Passear Nas Tardes De Verão Vestida De Branco Com A Sua Mosteiro Eu Cresci Tive O Sarampo O Papá Engordava E O Seu Violão Dormia Esquecido Ao Canto Da Sala Dentro De Um Saco De Baeta Verde Num Julho De Grande Calor A Minha Criada Gervásia Vestiu Me O Fato Pesado De Veludilho Preto O Papá Pôs Um Fumo No Chapéu De Palha Era O Luto Do Comendador Gegodinho A Quem O Papá Muitas Vezes Chamava Por Entre Dentes Malandro Depois Numa Noite De Intrudo O Papá Morreu De Repente Com Uma Apoplexia Ao Descer As Cadarias De Pedra Da Nossa Casa Mascarado Durso Para Ir Ao Baile Das Senhoras Macedos Eu Fazia Então Sete Anos E Lembro-me De Ter Visto Ao Outro Dia No Nosso Pátio Uma Senhora Alta E Gorda Com Uma Mantilha Rica De Renda Negra A Soluçar Diante Das Manchas De Sangue Do Papá Que Ninguém Lavara E Já Tinham Secado Nas Lajes A Porta Uma Velha Esperava Rezando Encolhida No Seu Mantel De Baetilha As Janelas Da Frente Da Casa Foram Fechadas No Corredor Escuro Sobre Um Banco Um Candieiro De Latão E Chovia Pela Vidraça Da Cozinha Enquanto A Mariana Choramingando Abanava O Fogareiro Eu Vi Passar No Largo Da Senhora Da Agonia O Homem Que Trazia As E Rolava Sem Descontinuar Um Grande Mar De Inverno A Noite No Quarto De Engomar Minha Criada Gervásia Sentou Me No Chão Embrulhado Num Saiote De Quando Em Quando Rangiam No Corredor As Botas Do João Guarda Da Alfândega Que Andava A Defumar Com Alfazema A Cozinheira Trouxe Me Uma Fatia De Pão De Ló Adormeci E Logo Achei-me A Caminhar A Beira De Um Rio Claro Onde Os Choucos Já Muito Velhos Pareciam Ter Uma Alma E Suspiravam E Ao Meu Lado Ia Andando Um Homem Nu Com Duas Chagas Nos Pés E Duas Chagas Nas Mãos Que Era Jesus Nosso Senhor Passados Dias Acordaram-me Numa Madrugada Em Que A Janela Do Meu Quarto Batida Do Sol Resplandecia Prodigiosamente Como Um Prenúncio De Coisa Santa Ao Lado Da Cama Um Sujeito Risonho E Gordo Fazia-me Cócegas Nos Pés Com Ternura E Chamava-me Brejeirote A Gervásia Disse-me Que Era o Senhor Matias Que Me Ia Levar Para Muito Longe Para Casa Da Tia Patrocínio E Senhor Matias Com A Sua Pitada Suspensa Olhava Espantado Para As Meias Rotas Que Me Calçaram A Gervásia Embrulharam-me No Chale Manta Cinzento Do Papá O João Guarda Da Alfândega Trouxe-me Ao Colo Até A Porta Da Rua Onde Estava Uma Liteira Com Cortinas Doleado Começamos Então A Caminhar Por Compridas Estradas Mesmo Adormecido Eu Sentia As Lentas Campainhas Dos Machos E O Senhor Matias De Fronte De Mim Fazia-me De Vez Em Quando Uma Festinha Na Cara E Dizia Ora Cavamos Uma Tarde Ao Escurecer Paramos De Repente Num Sítio Hermo Onde Havia Um Lamassal O Liteireiro Furioso Praguejava Sacudindo O Archote Aceso Em Redor Dolente E Negro Cumorejava Um Pinheiral O Senhor Matias Enfiado Tirou Relógio Da Uma Noite Atravessamos Uma Cidade Onde Os Candeeiros Da Rua Tinham Uma Luz Jovial Rara E Brilhante Como Nunca Vira Da Forma D'Uma Tulipa Aberta Na Estalagem Em que Apeamos O Criado Chamado Gonçalves Conhecia O Sr Matias E Depois De Nos Trazer Os Bifes Ficou Familiarmente Encostado A Mesa De Guardanapo Ao O O O O Contando Coisas Do Sr Barão E Da Inglesa Do Sr Barão Quando Recolhíamos Ao Quarto Alumeados Pelo Gonçalves Passou Por Nós Bruscamente No Corredor Uma Senhora Grande E Branca Com Um Rumor Forte De Sedas Claras Espalhando Um Aroma Dalmiscar Era Inglesa Do Sr Barão No Meu Leito De Ferro Desperto Pelo Barulho Das Seges Eu Pensava Nela Rezando Ave Marias Nunca Roçara Corpo Tão Belo D'um Perfume Tão Penetrante Ela Era Cheia De Graça O Sr Estava Com Ela E Passava Bendita Entre As Mulheres Com Um Rumor De Sedas Claras Depois Partimos Num Grande Coxe Que Tinha As Armas Do Rei E Rolava A Direito Por Uma Estrada Lisa Ao Trote Forte E Pesado De Quatro Cavalos Gordos O Sr. Matias De Chinelas Nos Pés E Tomando A Sua Pitada Dizia-me Aqui Além O Nome D'uma Povoação Aninhada Em Torno D'uma Vera Igreja Na Frescula D'um Vale Ao Entardecer Por Vezes Numa Encosta As Janelas D'uma Calma Vivenda Faescavam Com Um Fulgor D'ouro Novo O Coxe Passava A Casa Ficava Adormecendo Entre As Árvores Através Dos Vidros Embaciados Eu Via Luzir A Estrela De Vênus Alta Noite Tocava Uma Corneta E Entrávamos Atruando As Calçadas Numa Vila Adormecida De Fronte Do Portão Da Estalagem Moviam Se Silenciosamente Lanternas Mortiças Em Cima Numa Sala Aponchegada Com a Mesa Cheia De Talheres Fumegavam As Terrinas Os Passageiros Arrepiados Possejavam Tirando As Luvas Grossas De Lã E Eu Comia O Meu Caldo De Galinha Estremunhado E Sem Vontade Ao Lado Do Senhor Matias Que Conhecia Sempre Algum Moço Perguntava Pelo Doutor Delegado Ou Queria Saber Como Iam As Obras Da Câmara Enfim Num Domingo De Manhã Estando A Chuviscar Chegamos A Um Casarão Num Largo Cheio De Lama O Senhor Matias Disse-me Que Era Lisboa E Abafando-me No Meu Chale Manta Sentou-me Num Banco Ao Fundo D' Uma Sala Úmida Onde Havia Bagagens E Grandes Balanças De Ferro Um Sino Lento Tocava A Missa Diante Da Porta Passou Uma Companhia De Encarregou Os Nossos Baús Entramos Numa Sede E Eu Adormeci Sobre O Ombro Do Senhor Matias Quando Ele Me Pôs No Chão Estávamos Num Pátio Triste Lajeado De Pedrinha Miúda Com Acentos Pintados De Preto E Na Escada Uma Moça Gorda Cochichava Com Um Homem Dopa Escarlate Que Trazia Ao Colo O Mealheiro Das O Senhor Matias Subiu Os Degraus Conversando Com Ela E Levando Me Ternamente Pela Mão Numa Sala Forrada De Papel Escuro Encontramos Uma Senhora Muito Alta Muito Seca Vestida De Preto Com Um Grilhão Douro No Peito Um Lenço Roxo Amarrado No Queixo Caía-lhe Num Bioco Lúgubre Sobre A Testa E No Fundo Dessa Sombra Negrejavam Dois Óculos Defumados Por Trás Dela Na Parede Uma Imagem De Nossa Senhora Das Dores Olhava Para Mim Com O Peito Três Passado De Espadas Esta É A Titi Disse Meu Senhor Matias É Necessário Gostar Muito Da Titi Sempre Que Sim A Titi Lentamente Acosta Ela Baixou O Carão Chupado E Esverdinhado Eu Senti Um Beijo Vago De Uma Frialdade De Pedra E Logo A Titi Recuou Enojada Credo Vicência Que Horror Acho Que Ele Puseram Azeite No Cabelo Assustado O Beijinho Já Tremer Ergui Os Olhos Para Ela Murmurei Sim Titi Então O Senhor Matias Gabou Meu Gênio O Meu Propósito Na Liteira A Limpeza Com Que Eu Comia Minha Sopa A Mesa Das Estalagens Está Está Bem Rosnou A Titia Secamente Era O Que Faltava Portar-se Mal Sabendo Que Eu Faço Por Ele Vá Vicência Leve-o Lá Para Dentro Lave-lhe Essa Remela Veja se Ele Sabe Fazer O Sinal Da Cruz Senhor Matias Deu-me Dois Beijos Repinicados A Vicência Levou-me Para A Cozinha A Noite Vestiram-me O Meu Fato De Veludilho E a Vicência Séria Da Vental Lavado Trouxe-me Pela Mão A Uma Sala Em Que Pendiam Cortinas De Damasco Escarlate E Os Pés Das Mesas Eram Dourados Como As Colunas De Um Altar A Titia Estava Sentada No Meio Do Canapé Vestida De Seda Preta Tocada De Rendas Pretas Com Os Dedos Resplandecentes De Anéis Ao Lado Em Cadeiras Também Douradas Conversavam Dois Eclesiásticos Um Risonho Inedio De Cabelinho Encaracolado E Já Branco Abriu Os Braços Para Mim Paternalmente O Outro Moreno E Triste Cosnou Só Boas Noites E Da Mesa Onde Folheava Um Grande Livro De Estampas Um Homemzinho De Cara Rapada E Colarinhos Enormes Cumprimentou Atarantado Deixando Escorregar A Luneta Do Nariz Cada Um Deles Vagarosamente Me Deu Um Beijo O Padre Triste Perguntou Me O Meu Nome Que Eu Pronunciava Tedrico O Outro Amorável Mostrando Os Dentes Frescos Aconselhou Me Que Separasse As Sílabas E Dissesse Teodorico Depois Acharam Me Parecido Com Mamã Nos Olhos A Titi Suspirou Deu Louvores A Nosso Senhor De Que Eu Não Tinha Nada Do Raposo E O Sujeito De Grandes Colarinhos Fechou O Livro Fechou A Luneta E Timidamente Quis Saber Se Eu Trazia Saudades De Viana Eu Murmurei Atordoado Sim Titi Então O Padre Mais Idoso Inedio Chegou Me Para Os Joelhos Recomendou Me Que Fosse Temente A Deus Que A Tinha Em Casa Sempre Obediente A Titi O Teodorico Não Tem Ninguém Senão A Titi É Necessário Dizer Sempre Que Sim A Titi Eu Repeti Encolhido Sim Titi A Titi Severamente Mandou Me Tirar O Dedo Da Boca Depois Disse Me Que Voltasse Para A Cozinha Para Vicência Sem Presseguir Pelo Corredor E Quando Passar Pelo Oratório Onde Está A Luz E A Cortina Verde Ajoelhe Faça O Seu Sinalzinho Da Cruz Não Fiz O Sinal Da Cruz Mas Entreabri A Cortina E O Oratório Da Titi Deslumbrou Me Prodigiosamente Era Todo Revestido De Seda Roxa Com Painéis Internecedores Em Caixilhos Floridos Contando Os Trabalhos Do Senhor As Rendas Da Toalha Do Altar Roçavam O Chão Tapetado Os Santos De Marfim E De Madeira Com Aureolas Lustrosas Viviam Num Bosque De Violetas E De Camélias Vermelhas A Luz Das Velas De Cera Fazia Brilhar Duas Salvas Nobres De Prata Encostadas À Parede Em Repouso Como Broquéis De Santidade E Erguido Na Sua Cruz De Pau Preto Sob Um Do céu Nosso Senhor Jesus Cristo Era Todo Douro E Reluzia Cheguei-me Devagar Até Junto Da Almofada De Veludo Verde Pousada Diante Do Altar Cavada Pelos Piedosos Joelhos Da Titi Ergui Para Jesus Crucificado Os Meus Lindos Olhos Negros E Fiquei Pensando Que No Céu Os Anjos Os Santos Nossa Senhora E O Pai De Todos Deviam Ser Assim De Ouro Cravejados Talvez De Pedras O Seu Brilho Formava A Luz Do Dia E As Estrelas Eram Os Pontos Mais Vivos Do Metal Precioso Transparecendo Através Dos Véus Negros Em Que Os Embrulhava A Noite Para Dormirem O Carinho Beato Dos Homens Depois Do Chá A Vicência Foi Me Deitar Numa Alcovinha Pegada Ao Seu Quarto Fez Me Ajoelhar Em Camisa Juntou Minhas Mãos Ergueu Minha Face Para O Céu E Ditou Os Padre Nossos Que Me Cumpria Rezar Pela Saúde Da Titi Pelo Repouso Da Mamã E Por Alma De Um Comendador Que Fora Muito Bom Muito Santo E Muito Rico E Que Se Chamava Godinho Sessão II De A Relíquia Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público A Relíquia De Essa De Queiroz Capítulo I Parte II Apenas Completei Nove Anos A Titi Mandou Me Fazer Camisas Um Fato De Pano Preto E Colocou Me Como Interno No Colégio Dos Isidóros Então Em Santa Isabel Logo Nas Primeiras Semanas Liguei-me Ternamente Com Um Rapaz Crispim Mais Crescido Que Eu Filho Da Firma Teles Crispim E Companhia Donos Da Fábrica Do Fiação A Pampulha O Crispim Ajudava A Missa A Domingos E De Joelhos Com Seus Cabelos Compridos E Louros Lembrava A Suavidade De Um Anjo Às Vezes Agarrava Me E Macia Com Beijos Devoradores À Noite Na Sala De Estudo À Mesa Onde Folhávamos Os Sonolentos Dicionários Passava-me Bilhetinhos A Lápis Chamando-me Seu Idolatrado E Prometendo Me Caixinhas De Penas De A Quinta Feira Era o Desagradável Dia De Lavarmos Os Pés E Três Vezes Por Semana O Sebento Padre Soares Vinha De Palito Na Boca Interrogar Nos Em Doutrina E Contar Nos A Vida Do Senhor Ora Depois Pegaram E Levaram No De Rastos A Casa De Caifás Olá Ô Da Pontinha Do Banco Quem Também Não Irra Cabeçudos Era um Judeu Dos Piores Ora Diz Que Lá Num Sítio Muito Feio Da Judéia Há Uma Árvore Toda De Espinhos Que É Mesmo De Arrepiar A Sineta Do Recreio Tocava Todos A Um Tempo E De Estalo Fechávamos A Cartilha O Tristonho Pátio De Recreio Areado Com Saibro Cheirava Mal Por Causa Da Vizinhança Das Latrinas E O Regalo Para Os Mais Crescidos Era Tirar Uma Fumaça Do Cigarro As Escondidas Numa Sala Térrea Onde Aos Domingos O Mestre De Dança O Velho Cavinete Frisado E De Sapatinhos Depotados Nos Ensinava Mazurcas Cada Meixa Vicência De Capote E Lenço Me Vinha Buscar Depois Da Missa Para Ir Passar Um Domingo Com A Titi Isidoro Júnior Antes De Eu Sair Examinava Me Sempre Os Ouvidos E As Unhas Muitas Vezes Mesmo Na Bacia Dele Dava Me Uma Sabo Adela Furiosa Chamando Me Baixo Sebento Depois Trazia Me Até A Porta Fazia Me Uma Carícia Nós Morávamos No Campo De Santana Ao Descer O Chiado Eu Parava Numa Loja De Estampas Diante Do Lânguido Quadro De Uma Mulher Loura Com Os Peitos Nuz Recostada Numa Pele De Tigre E Sustentando Na Ponta Dos Dedos Mais Finos Que Os Do Crispim Um Pesado Fio De Pérolas A Claridade Daquela Nudez Fazia Me Pensar Na Inglesa Do Senhor Barão E Esse Aroma Que Tanto Me Perturbara No Corredor Da Estalagem Respirava O Outra Vez Finamente Espalhado Na Rua Cheia De Sol Pelas Sedas Das Senhoras Que Subiam Para A Missa Do Loreto Espartilhadas E Um Armário Rico De Pau Preto E Litografias Coloridas Com Ternas Passagens Da Vida Puríssima Do Seu Favorito Santo O Patriarca São José A Titi De Lenço Roxo Carregado Para Testa Sentada A Janela Por Dentro Dos Vidros Com Os Pés Embrulhados Numa Manta Examinava Solicitamente Um Grande Caderno De Contas As Três Horas Enrolava O Caderno E Dentro Da Sombra Do Lenço Começava Perguntar Me Doutrina Dizendo Credo Desfiando Os Mandamentos Com Os Olhos Baixos Eu Sentia O Seu Cheiro Acre E Adocicado A Rapé E A Formiga Aos Domingos Vinham Jantar Conosco Os Dois Eclesiásticos O De Cabelinho Encaracolado Era o Padre Casimiro Procurador Da Titi Dava-me Abraços Risonhos Convidava-me A declinar Árbor Árbore Scurro Scurri Proclamava-me Com afeto Talentaço E o Outro Eclesiástico Elogiava O Colégio Dos Isidoros Formosíssimo Estabelecimento De Educação Como não Havia Nem na Bélgica Esse Chamava-se Padre Pinheiro Cada Vez Me Parecia Mais Moreno Mais Triste Sempre Que passava Por diante De um Espelho Deitava A língua De fora E ali Se esquecia A esticá-la A estudá-la Desconfiado E aterrado Ao jantar O Padre Casimiro Gostava De ver O meu Apetite Vai mais Um bocadinho Da Viterinha Guisada Rapazes Querem-se Alegres E bem Comidos E Padre Pinheiro Palpando Estômago Felizes Idades Felizes Idades Em que Se repete A vitela Ele E a Titi Falavam Então De doenças Padre Casimiro Coradinho Com o Guaraná Patado Ao Pescoço O Prato Cheio O Copo Cheio Sorria Beatificamente Quando Na praça Entre as Árvores Começavam A luzir Os Candinheiros De gás A Vicência Punha Seu Chale Velho De xadrez E ia Levar-me Ao Colégio A Essa Hora Travava o sujeitinho De cara rapada E vastos Colarinhos Que era o Sr. José Justino Secretário Da confraria De São José E tabelião Da Titi Um cartório A São Paulo No pátio Tirando já O seu paletó Fazia-me Uma festa No queixo E perguntava A Vicência Pela saúde Da senhora Dona Patrocínio Subia Nós fechávamos O pesado portão Eu respirava Consoladamente Porque me Entristecia Aquele casarão Com os seus Damascos Vermelhos Os santos Inumeráveis E o cheirinho A capela Pelo caminho A Vicência Falava-me Da Titi Que a trouxera Havia seis anos Da misericórdia Assim eu fui sabendo Que ela padecia Do fígado Tinha sempre Muito dinheiro Em ouro Numa bolsa De seda verde E o comendador Godinho Tio dela E da minha mamã Deixara-lhe Duzentos contos Em prédios Em papéis E a quinta Do mosteiro Ao pé De Viana Pudicamente Uma paixão Pela Vicência Um dia E os anos Assim foram passando Pelas vésperas De natal Acendia-se um braseiro No refeitório Eu envergava O meu casacão Forrado de baeta E ornado E ornado de uma gola De astracã Depois Chegavam as andorinhas Aos beirais Do nosso telhado E no oratório Da Titi Em lugar De camélias Vinham Braçadas Dos primeiros Cravos vermelhos Perfumar Os pés Douro De Jesus Depois Era o tempo Dos banhos De mar E o padre Casimiro Mandava a Titi Um gigo Duvas Da sua quinta De torres Eu comecei A estudar Retórica Sessão 3 De A Relíquia Esta gravação LibriVox Está em domínio público A Relíquia De Essa de Queiroz Capítulo 1 Parte 3 Um dia O nosso bom procurador Disse-me Que eu não voltaria Mais para os Isidoros Indo acabar Os meus preparatórios Em Coimbra Na casa do Dr. Roxo Lente de Teologia Fizeram-me Roupa branca A Titi Deu-me Num papel A oração Que eu diariamente Devia rezar A São Luís Gonzaga Padroeiro Da mocidade Estudiosa Para que ele Conservasse Em meu corpo A frescura Da castidade E na minha alma O medo Do Senhor O padre Casimiro Foi me levar A cidade Graciosa Onde dormita Minerva Detestei Logo Doutor Roxo Em sua casa Sofri Vida dura E claustral E foi um inefável Gosto Quando no meu Primeiro ano De direito O desagradável Eclesiástico Morreu Miseravelmente De um antrais Passei então Para a divertida Hospedagem Das Pimentas E conheci logo Sem moderação Todas as independências E as fortes Delícias Da vida Nunca mais Rosnei A delambida Oração A São Luís Gonzaga Nem dobrei O meu Joelho viril Diante de Imagem Benta Que usasse A auréola Na nuca Embebedei-me Na minha boa letra Uma carta humilde E piedosa Onde lhe contava A severidade Dos meus estudos O recato Dos meus hábitos As copiosas rezas E os rígidos Jejuns Os sermões De que me nutria Os doces Desagravos Ao coração De Jesus À tarde Na Sé E às novenas Em que consolava Minha alma Em Santa Cruz No remanso Dos dias feriados Os meses De verão Em Lisboa Eram depois Dolorosos Não podia sair Mesmo A espontar O cabelo Sem implorar Da titi Uma licença Servil Não ousava Fumar Ao café Devia recolher Virginalmente A noitinha E antes De me deitar Tinha de rezar Com a velha Um longo terço No oratório Eu próprio Me condenara A esta Detestável Devoção Tu lá Nos estudos Costumas fazer O teu terço? Perguntara-me Com secura A titi E eu Sorrindo Abjetamente Ora essa É que nem Posso adormecer Sem ter rezado O meu rico terço Aos domingos Continuavam As partidas O padre Pinheiro Mais triste Queixava-se Agora do coração E um pouco Também da Bexiga E havia Outro Comensal Velho amigo Do comendador Godinho Fiel Visita das neves O margaride O que fora Delegado em Viana Depois juiz Em Mangualde Rico Por morte De seu mano Abel Secretário Da câmara Patriarcal O doutor Aposentara-se Farto Dos autos E vivia Em ócio Lendo os periódicos Num prédio seu Na praça Da figueira Como conhecer Ao papá E muitas vezes O acompanhar Ao mosteiro Tratou-me logo Com autoridade E por você Era um homem Corpulento E solene Já calvo Com um carom lívido Onde destacavam As sobrancelhas Cerradas Densas e negras Como carvão Raras vezes Penetrava Na sala Da titi Sem atirar Da porta Uma notícia Pavorosa Então Não sabem Um incêndio Medonho Na baixa Apenas Uma fumaraça Numa chaminé Mas o bom Margaride Em novo Num sombrio Acesso De imaginação Compusera Duas Tragédias E dali Lhe ficara Este gosto Mórbido De exagerar E de impressionar Ninguém Como eu Dizia ele Saboreia O grandioso E sempre Que aterrava A titi E os sacerdotes Sorvia Gravemente Uma pitada Eu gostava Do doutor Margaride Camarada Do papá Em Viana Muitas vezes Lhe ouvira cantar Ao violão A chácara Do conde Ordonho Tardes Inteiras Vagueara Com ele Poeticamente Pela beira D'água No mosteiro Quando a mamã Fazia raminhos Silvestres A sombra Dos amieiros E mandou-me As amêndoas Mal eu nasci A noitinha Em sexta-feira De paixão Além disso Mesmo Na minha presença Ele gabava Francamente A titi O meu intelecto E a circunspecção Dos meus modos O nosso Teodorico Dona Patrocínio É moço Para deleitar Uma tia Vossa excelência Minha rica senhora Tem aqui Um telêmaco Eu corava Modesto Ora Foi justamente Passeando com ele No rocio Um dia De agosto Que eu conheci Um parente nosso Afastado Primo do comendador Gegodinho O doutor Margaride Apresentou-mo Dizendo apenas O Xavier Teu primo Moço De grandes dotes Era um homem Enxovalhado De bigode louro Que fora galante E desbaratara Furiosamente Trinta pontos Herdados De seu pai Dono De uma corduaria Em Alcântara O comendador Gegodinho Meses antes De morrer Da sua pneumonia Tinha-o recolhido Por caridade A secretaria Da justiça Com vinte mil réis Por mês E o Xavier Agora Vivia com uma espanhola Chamada Carmen E três filhos dela Num casebre Da rua da fé Eu fui lá Num domingo Quase não havia Móveis A bacia da cara A única Estava entalada No fundo roto Da palhinha De uma cadeira O Xavier Toda manhã Deitara os carros De sangue Pela boca E a Carmen Despenteada Em chinelas Arrastando Uma bata De fustão Manchada De vinho Embalava Sorumbaticamente Pelo quarto Uma criança Embrulhada Num trapo E com a cabecinha Coberta De feridas Imediatamente Patia patrocínio Estabelecer-lhe Estabelecer-lhe Como já Fizera O Estado Uma mesadinha De vinte mil réis Tu é quem lhe devias Falar Teodorico Tu é quem lhe devias Dizer Olha se as crianças Nem meias tem Anda cá Rodrigo Dize aqui ao tio Teodorico Que comeste hoje O almoço Um bocado de pão De ontem E sem manteiga Sem mais nada E aqui está Nossa vida Teodorico Olha que é duro Menino Internecido Prometi Falar a Titi Falar a Titi Eu nem ousaria Contar a Titi Que conhecia o Xavier E que entrava Nesse casebre impuro Onde havia Uma espanhola Emagrecida No pecado E para que eles Não percebessem O meu ignóbio Terror da Titi Não voltei À rua da fé No meado de setembro No dia Da natividade De Nossa Senhora Soube pelo Doutor Barroso Que o primo Xavier Quase a morrer Me queria falar Em segredo Fui lá De tarde Contrariado Na escada Cheirava a febre A concha Na cozinha Conversava por entre Soluços Com uma outra Espanhola Uma grita De mantilha preta E corpetezinho triste De cetim Cor de cereja Os pequenos No chão Rapavam um tacho Da sorda E na alcova O Xavier Enrodilhado Num cobertor Com a bacia Da cara ao lado Cheia de escarros De sangue Tossia Despedaçadamente És tu rapaz Então que é isso Xavier Ele exprimiu Num termo obsceno Que estava perdido E estirando-se De costas Com um brilho Seco nos olhos Falou-me logo Da titi Escrevera-lhe Uma carta linda De rachar o coração A fera Não respondera E agora Ia mandar Para o jornal De notícias Um anúncio A pedir uma esmola Assinando Xavier Godinho Primo Do rico Comendador De Godinho Queria ver Se a dona Patrocínio Das Neves Deixaria um parente Um Godinho Mendigar assim Publicamente Na página De um jornal Mas é necessário Que tu me ajudes Rapaz Que a interneças Quando ela ler O anúncio Conta-lhe Esta miséria Desperta-lhe O brio Diz-lhe Que é uma vergonha Ver morrer Ao abandono Um parente Um Godinho Diz-lhe Que já se rosna Olha Se hoje pude Tomar um caldo É que essa rapariga A Lolita Que está em casa Da Benta Bestigosa Nos trouxe aqui Quatro coroas Vê tua Que eu cheguei Ergui-me Comovido Conta comigo Xavier Olha Se tens aí Cinco tostões Que te não façam falta Dá-os a concha Dei-lhes a ele E saí Jurando-lhe Que ia falar A Titi Solenemente Em nome dos Godinhos E em nome de Jesus Depois do almoço Ao outro dia A Titi De palito na boca E vagarosa Desdobrou o jornal De notícias E de certo Achou logo O anúncio De Xavier Porque ficou longo Tempo fitando O canto Da terceira página Onde ele Negrejava Aflitivo Vergonhoso Medonho Então Pareceu-me ver Voltados pra mim Lá do fundo Nudo Casebre Os olhos Aflitos Do Xavier A face Amarela Da concha Lavada De lágrimas As pobres As pobres mãozinhas Dos pequenos Magras À espera Da cordia De pão E todos Aqueles Desgraçados Ansiavam Pelas palavras Que eu ia lançar A Titi Fortes Tocantes Que os deviam salvar E dar-lhes O primeiro pedaço De carne Daquele verão De miséria Abri os lábios Mas já Titi Recostando-se Na cadeira Rosnava Com um sorrisinho Feroz Que se aguente É o que sucede A quem não tem temor De Deus E se mete com bebidas Não tivesse comido Tudo em relaxações Cá pra mim Homem perdido Com saias Homem que anda Atrás de saias Acabou Não tenho Perdão de Deus Nem tenho meu Que padeça Que padeça Que também Nosso Senhor Jesus Cristo Padeceu Baixei a cabeça Murmurei E ainda nós Não padecemos Bastante Tem a Titi razão Que se não Metesse com saias Ela ergueu-se Deu as graças Ao Senhor Eu fui para o meu quarto Fechei-me lá A tremer Sentindo ainda Regeladas E ameaçadoras As palavras da Titi Pra quem os homens Acabavam Quando se metiam Com saias Também eu Me metera com saias Em Coimbra Do terreiro da erva Ali No meu baú Tinha eu Documentos Do meu pecado A fotografia Da Tereza Dos quinze Uma fita De seda E uma carta Dela A mais doce Em que me chamava Único afeto Da sua alma E me pedia Dezoito tostões Eu cozeria Essas relíquias Dentro do forro De um colete De pano Receando As incessantes Rebuscas Da Titi Na pedra Na pedra Na pedra da varanda Sem piedade Queimei tudo Amabilidades E feições E sacudi Desesperadamente Para o saguão As cinzas Da minha ternura Nessa semana Não ousei voltar A rua Da fé Depois Um dia Que chuviscava Fui lá Ao escurecer Encolhido Sobre o meu Guarda-chuva Um vizinho Vendo-me espreitar De longe As janelas Negras e mortas Do casebre Disse-me Que o senhor Godinho Coitado Fora para o hospital Numa maca Desci Triste Ao comprido Das grades Do passeio E no crepúsculo Úmido Tendo roçado Bruscamente Por outro Guarda-chuva Ouvi De repente O meu nome De coimbra Lançado Com alegria Oh raposão Era o silvério Por alcunha O rinchão Meu condicípulo E companheiro De casa Das pimentas Estivera Passando Esse mês No alentejo Com seu tio Ricaço Ilustre O barão Dalconchel E agora De volta Ia ver Uma Ernestina Rapariguita Loura Que morava No salitre Numa casa Cor de rosa Com roseirinhas A varanda Queres tu vir cá Um bocado Raposão Está lá Outra rapariga Bonita A Adélia Tu não conheces A Adélia Então que diabo Vem ver a Adélia É um mulherão Era um domingo Noite de partida Da titi Eu devia Recolher Religiosamente As oito horas Cocei a barba Indeciso O rinchão Falou Da brancura Dos braços Da Adélia E eu Comecei a caminhar Ao lado do rinchão Enfiando as luvas Pretas Para o madeira Deleitosa Fui eu É para não me tirar Daqui Do pé Da menina Nem um instantinho Que seja Ela fez-me Uma cócega lenta No pescoço Eu Aboborado De gozo Bebi o resto Do madeira Que ela deixara No cálice A Ernestina Uma mesa Lá ao fundo No sofá De damasco Os óculos Da titi Mais negros Assanhados Esperando por mim E fuzilando Ainda malbuciei Tití Mas já ela gritava Esverdinhada De cólera Sacudindo os punhos Relaxações Em minha casa Não admito Quem quiser viver aqui Há de estar Às horas Que eu marco Lá Deboches E porcarias Não Enquanto eu for viva E quem não lhe agradar Rua Sob a rajada estridente Da indignação Da senhora D. Patrocínio Padre Pinheiro E o tabeleão Justino Tinham dobrado A cabeça Embaçados Doutor Margaride Para apreciar Conscienciosamente A minha culpa Puxou o seu pesado Relógio douro E foi o bom Casimiro Que interveio Como sacerdote Como procurador Influente E suave D. Patrocínio Tem razão Tem muita razão Em querer ordem Em casa Mas talvez O nosso Teodorico Se tivesse demorado Um pouco mais No Martinho Ao ouvir falar De estudos De compêndios Exclamei Amargamente Nem isso Padre Casimiro Nem no Martinho Estive Sabe onde estive? No convento Da encarnação É verdade Encontrei um condiscípulo Meu Que ia lá buscar A irmã Hoje era festa A irmã A irmã A irmã Tinha ido Passar o dia Com uma tia Uma comendadeira Estivemos à espera A passear No pátio A irmã Vai casar Ele andou A contar-me Do noivo E do enxoval E do apaixonado Que ela está Eu morto Por me safar Mas com o cerimônio Margaride Estendeu a mão Pacificadora E solene Está tudo explicado O nosso Rico foi imprudente Mas o sítio Onde esteve É respeitável E eu conheço O barão Dalconchel É um cavaleiro Da maior circunspecção E um dos mais abastados Do alentejo Talvez mesmo Um dos mais ricos Proprietários De Portugal O mais rico Direi Mesmo lá fora Não haverá Fortuna territorial Que lhe aceda Nem que se lhe compare Só em porcos Só em cortiça Centenares de contos Milhões Ergueira-se O seu vuseirão Empolado Rolava serras Douro E o bom Casimiro Murmurava Ao meu lado Com brandura Tome o seu chazinho Teodorico Vá tomando O seu chazinho E creia que a tia Não deseja Senão o seu bem Puxei com a mão A tremer A minha chávena de chá E remexendo Desfalecidamente O fundo de açúcar Pensava em abandonar Para sempre A casa Daquela velha medonha Que assim Me ultrajava Diante da magistratura E da igreja Sem consideração Pela barba Que me começava A nascer Forte Respeitável E negra Mas Aos domingos O chá Era servido Nas pratas Do comendador G. Godinho Eu via-as Maciças E resplandecentes Diante de mim O grande bule Terminando em bico De pato O açucareiro Cuja asa Tinha a forma De uma cobra Assanhada E o paliteiro Gentil Em figura De macho Trotando Sobre os seus Alforges E tudo Pertencia A Titi Que rica Que era Titi Era necessário Ser bom Agradar Sempre A Titi Por isso Mais tarde Quando ela penetrou No oratório Para cumprir o terço Já eu lá estava De rojos Gemendo Martelando o peito E suplicando Ao Cristo de ouro Que me perdoasse Ter ofendido A Titi Fim do capítulo 1 Parte 3 Toca livros Baixe o aplicativo E termine Essa história Conosco